Uma tragédia no nordeste do estado do Pará. Duas crianças foram assassinadas pelo próprio pai na cidade de Cametá. O motivo foi o fim do relacionamento com a mulher, que é titular da delegacia da mulher no estado. Os repórteres... tem detalhe aqui com a nossa repórter Alessandra Garcia que está chegando. Olha Alessandra, a questão aqui é a seguinte, o Balan Geral está noticiando esse caso porque a delegada já morou aqui na nossa região, inclusive tem parentes aqui na região, é isso mesmo? Conta detalhes para a gente aqui. É isso mesmo, Nico. Boa tarde para você, boa tarde para o pessoal que está conosco nessa tarde. Ô Nico, essa cidade de Cametá, ela faz parte da região metropolitana de Belém, que é a capital do Pará. O homem responsável pela morte dessas duas crianças é o pai delas, Paulo César Viana, que matou os filhos a tiros. E isso depois de um desentendimento, depois de haver um desentendimento com a ex-mulher dele, que é delegada na delegacia de mulheres da cidade, aliás, do estado do Pará. Ele matou os filhos a tiros e depois se matou. E ele não aceitava o fim desse relacionamento com essa mulher. E então cometeu esse crime durante uma tarde. Esse homem, ele era de Minas Gerais, ele era dentista e também esposo dessa delegada. De acordo com as investigações, Nico, ele chegou a ser socorrido por uma equipe do SAMU, mas morreu a caminho do hospital. Essa delegada, essa ex-mulher desse homem, ela morou durante muitos anos na cidade de Italflotone. Ela morou em Italflotone durante alguns anos. Inclusive, ela tem irmãs que moram na capital, Belo Horizonte, e também em Nanuque. Vizinhos contaram à polícia que essa delegada pediu para que esse homem fosse embora da casa, expulsou ele da casa onde eles moravam e também pediu para que ele fosse embora da cidade. Só que esse homem se recusou e permaneceu na residência. Essa mãe, mesmo em estado de choque, fez questão de sair do hospital e ir dar o último adeus aos filhos. Nico, durante o velório. É com você, eu no estúdio. É, Alessandro, você me desculpa aí. Boa tarde. Eu até nem lembrei de fazer a saudação aqui. Gente, que notícia é essa, gente? Pode tirar a Alessandra aí, meu diretor? Gente, o próprio pai matou duas crianças? E aí, gente... É, se nós não estamos com um problema social gravíssimo, aí eu já não sei dizer o que está acontecendo, então. O próprio pai matou duas crianças e depois tirou a própria vida? Gente do céu... Música Música Música